A CIDADE NO BRASIL 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 E aí ele diz assim Tudo isso manipula o índio Pensamento dele fica na máquina E caiu na máquina, já era Não tem mais como retornar Não sei se tu lembra dessa entrevista Que tu deu Aí aqui fica evidente Que ele trata a cidade como vírus Como doença Como infecção Como um vírus civilizatório mesmo Tu vai entrando nesse processo E vai nessa esteira Mais embaixo Na mesma entrevista Eu quero que vocês fiquem Com a ideia do cair na máquina Interessa pro tecno-xamanismo Cair na máquina Do ponto de vista Bom, aí o cara pergunta pra ele O repórter pergunta pra ele mais tarde Você falou Da preocupação Com o futuro do seu povo E o futuro Do homem que vive na cidade Qual é? Aí ele responde Ele vai morrer A cidade é uma briga Briga de branco Estão roubando Não tem lugar pra trabalhar O que comer Vão começar a sofrer Vão começar a brigar Vão começar a matar parentes E aí Vão querer comprar pedaço Da floresta Crescer pra cá Costumido branco É esse Centenas de anos Vai pensar A terra indígena É muito grande Vamos lá pegar Aí vai vir trator Vai vir máquina Vai vir máquina pesada A máquina vai vir Como uma cobra grande Que engole em tudo Não é só o índio Que vai morrer E aí ele falou Um pedaço da profecia deles Que é Não vai ter mais água Não vai ter mais pássaro Não vai ter mais água limpa Nada E a briga de vocês Vai ser por água O fim do mundo É um dos temas Do livro profético Da queda do céu E a preocupação premente Importante Do Kopenawa Como um pajé da humanidade Não sou dos zianos humanos Que tem viajado muito E falado essas coisas No mundo inteiro Então ele vai Ele vai fazer esse livro Como uma tomada Eu chamo isso de tomada de inconsciência Tomada de inconsciência Ele está fazendo um trabalho De fazer um trocadilho ao contrário Como diz a tecno-xamã suja Da Estamira Que a gente considera E pelo menos uns de nós Considera a Estamira A pajé do lixo Que é uma Uma profeta Que vivia Nas lixeiras do Rio de Janeiro Mas enfim Das viagens de Jacoana Vem esse processo De conscientização Tem um livro Do Jeremy Nargo Que eu sempre gosto de citar Que não sei se vocês conhecem Que é Cosmic Serpent DNA A Serpente Cósmica DNA A Origem do Conhecimento Onde ele diz Que a experiência Da alucinação O uso de enteógenos Índios achaninca No caso Que ele vivia no Peru Era Era através Dos enteógenos Que o índio O achaninca No caso Adquiriu conhecimento No livro O Copenau Fala a mesma coisa Que é A planta Que fala Os sonhos A visita dos espíritos Tem todo um processo Desde criança Até ele Conseguir Bom, mas é Aí eu vou dar um pulo Porque Nada melhor que ele Pra falar, né Do Do xamanismo A gente acabou de ter um pouco Da ideia Do xamanismo E anomanem Com as imagens Da Cláudia Maravilhosas De passagem Emocionais Entra Por favor Aí eu vou pular Lá para o Facebook E falar Com o Viveiros de Castro Que ele soltou Há 3, 4 dias atrás No Facebook dele Vocês conhecem O Viveiros de Castro, né? Não? Vocês conhecem? O Viveiros de Castro Falou Não? Ele Hã? Ele tem sido Muito importante Pra nós também Ele tem falado Muito nessa inversão De lógica Ou isso que a gente Tá chamando De processo De inconscientização Ele fala Dessa mudança Ontológica Que é É que é disso O que se trata Afinal de contas Esse assunto aqui Eu sei que depois De eles Assim falar Eu pareço Eu Mas Eu já vou Te ligar Seu assunto Ele falou No Facebook Dele Que indígenas Modernos E alienígenas Antigos Encontram-se Hoje Na Pedra do Arpoador Alguns radicais Do Velho Leblon Consentiram Em deslocar Até a outra Ponta da praia Para uma Meditação Sobre a diferença Entre a transformação Do índio Em pobre Que quer dizer O progresso Que já era Versus a transformação Do pobre Em índio Que é a insurreição Por fruto Então a minha Fala aqui hoje É um pouco No sentido Da insurgência Por fruto É Fiquei pensando Fiquei pensando Nesses pontos Por causa do Porque eu li Eles meio juntos Fiquei pensando No livro No livro Do 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 E na E na frase Do Vai ter que trabalhar muito para conseguir um lugar E essa promessa de cidade, de civilização Ela já mostra evidentes sinais de fracasso No caso dos índios, dos pobres virar índios Ou a evolução do porvir O porvir, né? Aí já é outra coisa Aí já é um vírus ao contrário É uma ideia de começar a terminar essa noção de civilização, de civilidade Esse vírus começa a se transformar E as pessoas começam, por causa desse processo de conscientização todo A se juntar em bandos de novo A se agrupar A entrar aos sítios, a plantar árvores Isso a gente tem visto muito nessa geração Não é de agora Já vem acontecendo desde aí, né? Há muito tempo, umas vezes anos 60 É que você vê esse retorno E isso é muito interessante O Bruce Sterling Que eu tive o prazer de conhecer Junto com o Lucas lá em Berlim Ele é escritor de ficção e ele fala disso Ele é escritor de ficção científica, cyberpunk E ele fala disso De que o sistema vai começar a dar blackout As coisas vão começar a não funcionar Tanto nesse sistema de controle da civilização branca Como vocês se referem E vai começar a surgir esse monte de grupos Aí ele cita assim Vai começar a florescer Experiências comunitárias descentralizadas Corporações mantidas por funcionários Redes voltadas a piratarias de dados Retorno das comunidades urbanas para a floresta Piratarias Zonas anarquistas liberadas Todo tipo de outras multitudes Que vem junto também alguns fascismos Como a gente estava conversando ontem A questão que importa aqui Que eu peguei para trabalhar um pouquinho A questão da pirataria de dados Essa semana Todo mundo deve saber aqui Mas essa semana o Peter Sunde Sande Foi preso E o Peter Sunde poderia ser considerado O maior poeta O maior pirata Da nossa Um dos maiores piratas da nossa sociedade E E E ele Foi um dos criadores do Pirate Bay Que é o maior Eu sei que todo mundo mais ou menos sabe Mas eu só vou Falar assim para quem não Tipo É o maior bitcorrent Assim Bittorrent do mundo 50% das informações do mundo Passam por lá Isso dessa sociedade de computadores Internet Tudo isso É Eles criaram uma plataforma Que Né Todas as pessoas do mundo Que utilizam ela São São os que sustentam ela Então eles estão presos Agora Eles foram presos A semana passada Acusados de Não Essa semana Agora Segunda-feira Né Segunda-terça É Eles foram acusados de Pirataria E de Infringir Nos direitos Autorais Eles não consideram isso Eles acreditam Noutra coisa Eles acreditam Que o conhecimento Deve ser livre E que eles Não infringiram em nada E que eles tem Uma plataforma Onde esses Esses vários Por exemplo Seu livro Seu livro Tá passando por lá Antes de eu subir O livro dele Espalhei pra todas as redes Que eu pude E Ontem de noite Eles tiraram do ar Alguém deve ter Né Dado Infringiu os direitos Autorais Bibi Bibi Tiraram Deve ter sido Que eu disse Mas aí Muita gente já tinha Baixado Então eu espero Que as pessoas Que baixaram Subam de novo Porque esse livro Realmente tem que ter lido E é sobre isso Que a gente tá falando É sobre O que que chamam De pirataria E o que que chamam De De acesso A cultura Quer dizer A gente espalhou Em inglês Porque ainda não Tem português Mas aí já tinha Uma galera lá De Salvador Dizendo Então a gente vai Traduzir Rápido Tomar Que aconteça Isso Né Eu vou Eu não tô entrando Na questão da Pirataria Eu tô falando Basicamente de pirataria De computadores mesmo Que é onde a gente Vai chegar no Tecno-xamanismo Que as fotos Delas já Entregaram Eu não apontava Então Pra vocês terem uma ideia Toda a questão Do inquilí Que estava dentro Dos últimos anos Estava sendo sustentado E está ainda Sendo sustentado Pelo pirataria Agora me respondam Como é que pode Esses caras Um tá exilado Outro tá fugindo Lá na combódia Outro tá preso Foi preso Segunda-feira E o site ainda Tá no ar E o patafamenta Tá no ar Ou seja É a guerra Dos rikers Né A gente já sabe Que existe Essa guerra Paralela Ao nosso Ao nosso universo E que esse circuito Tá funcionando E Eu tô levantando A ideia do pirata Porque eu quero O meu tema É índio pirata Hoje Né Índio pirata Então é o Kopenawa E O Peter Sand Ele preso Você aqui Peguei essas duas figuras Pra pensar Pra pensar No que que a gente Pode pensar A partir disso Né O que que o Davi Significa E o que que o Peter Sand Significa Significa Aí como eu não sabia Não sabia pra onde ir Ontem Eu saí Quando o Tonineg Tava lá falando Eu saí aqui Pelos corredores Depois de assistir Mais A iniciativa da palestra dele Perguntando pras pessoas O que que você acha Que o Peter Sand E o Davi Kopenawa Tem em comum Alguns não conheciam O Peter Sand Outros não conheciam O Davi Kopenawa Mas Às vezes Dava calhava Dos dois conhecerem E aí Apareceu Quatro pontos em comum Que você e o Peter Sand Têm Eu tô usando você Mas eu quero pensar Mais a coisa Do índio Da terra E do pirata Contemporâneo E da luta Tecnológica Mas eu quero que vocês vejam bem O sentido que eu vejo Assim Pra conseguir acompanhar A minha raciocínia Porque me parece assim O Davi tá lá em cima De uma floresta Davi o Davi De todos os Os Yanomães E mais um monte de De povos indígenas Mas Ele tá em cima da terra Fazendo um Um circuito internacional E nacional Tentando impedir Que essa Que essa floresta Seja destruída E que isso Vai acarretar No fim do mundo O Peter Sand Tá No outro lado Não menos radical No top Da técnica No top Da técnica Um desenvolvimento De uma das coisas Mais inteligentes Do mundo Sustentando Sustentando A maioria A maioria de nós Deve usar Torrent aqui Pra baixar filmes Pra ler livros Pra tudo Quer dizer Então a gente Tá falando De um pirata Lá na ponta Da técnica E de um outro Guardião da floresta É muito interessante Ver esses dois Caras de mão juntas Mas antes De você Andar de mão Juntas com o Peter Sand Que tá na televisão Na Suécia Eu quero dizer pra vocês Os quatro pontos Que as pessoas falaram Nos corredores E que eu anotei Um É que é o mesmo Em mim Por favor O inimigo São as corporações Que querem ser donas Do mundo Basicamente Os controladores Do mundo Que querem homogenizar Que querem ser donas De toda cultura De toda terra De todo planeta A gente já conhece Eles faz tempo E esse inimigo Em comum Ele não vai Ele não tá preocupado Com o fim da terra Ele não vai ler O seu livro Provavelmente vai ler Mas vai pensar Num filme Holidiano Cheio de Direitos autorais E fazer muito sucesso Porque a preocupação Dele não é salvar a terra São lutas de valores É muito É muito diferente Essas lutas de valores Ele vai querer Eu tenho um exemplo Que eu quero mostrar Pra vocês Esse cara aqui É bem coisa de internet Mesmo Mas esse cara Isso aqui é ar enlatado Que um cara Chamado Shen Fez um trabalho Deve uma espécie De intervenção urbana Mas ele tá vendendo Lá na China Esse ar enlatado Então Ele tá pegando o ar Ele tá vendendo Por um real e vinte Há alguns anos atrás Tipo cem anos atrás Eu acho que seria impossível A gente pensar Que a água ia ser vendida E água é vendida Hoje em dia E o ar também A gente pensa Que não é Mas vai virar dinheiro Na mão desses caras Que não tão interessados Em salvar a floresta Então Essa floresta Essa ideia Cólica Do índio Na floresta Realmente pra ele Não interessa muito Porque a velocidade É outra E ele quer Fazer dinheiro com isso Bom Na pior dos hipóteses As pessoas não tiverem O que cheirar O que respirar E eles vão vender água Porque eles já devem ter Algumas reservas Próprias Isso Quando a gente tinha Vocês estão me acompanhando Tá Então Esse cara Eu chego Aí eu falo Abriu Aí eu falo Dessa guerra de valores E aí Vai pro Peter Sange De novo Que tá na prisão Na Suécia Peter Sange No documentário De 2013 Que é O do Pirato Bay Que conta toda a história Deles Que vários já devem ter visto Mas é um filme incrível Quando ele tá lá Sendo acusado Praticamente Sendo preso Pergunta pra ele Mas o que que você Diria nesse momento Pra Por que que você vai ser preso O que que tá acontecendo Aí eles dizem Ah O que tá acontecendo É uma guerra De valores O que tá acontecendo É que a gente tá disputando Que mundo que a gente quer E eu acho que tá na hora De as pessoas Pressionarem Pode ser o desejo Ele tá sendo ele Ele virou Praticamente Ele tá virando um mártir Mas Ele tá dizendo Eu não Eu não suporto Uma internet Que não seja livre Isso quer dizer O segundo ponto Primeiro vocês lembram O primeiro Era o mesmo inimigo O segundo ponto É território Briga por território Enquanto o Davi Davi E os Yanomami Estão todos lá lutando Pra salvar Ou permanecer Num território Físico Material Com floresta Com árvore Com peixe O pirata Lá do outro lado Tá lutando Pra Ter O território Livre Dentro da internet Pra que ele não seja Monopolizado Pra que ele não tenha Esses donos Pra que ele não tenha Direitos Autorais Impedindo Por exemplo A leitura desse livro Ou que as coisas Estejam acessíveis E essa Tenta Tenta Pode tentar Aí tá Já vou Acabando Terceiro Vida comunitária Existências autônomas Ambos Cada um De um lugar Estão tentando Manter Essas vidas Autônomas Comunitárias Vivas Acessas E Quarto Ambos Estão sendo Enclosurados Ambos Estão Sendo Tolidos Antes de ontem Quando o Peter Sange Foi preso Eu saí de pijama Chorando De lado de casa Eu tremei uma amiga E disse Realmente É a idade média A gente Tão prendendo Os nossos hereges Não tem jeito Não vai ter raca Que segure A onda de Marte Fudeu A gente vai ter que Esse território Não é mais nosso Não vai rolar De lutar Aí ela era uma menina Calma Ela disse Calma Daqui a 500 anos Tudo vai fazer sentido Eu era Não vou esperar Esse humor Não é possível 500 anos Pra algo fazer sentido Na história Foi engraçado Foi tenso Não foi mesmo E pra terminar Eu quero dizer Que Acabei de vir Ai gente Abriu tudo A gente acabou De chegar No festival De Tecno Chamanista A gente acabou De chegar No festival De Tecno Chamanista E esse festival É a tentativa É a tentativa Gente De misturar O Pirata E o Índio Então nesse festival A gente conseguiu Estar com Hackers Brilhantes Brilhantes Do nosso mundo Porque tinha gente Da Dinamarca Da Inglaterra Que eram pessoas Também piratas Interessantíssimas Trabalham em Caquilados Aqui o pessoal Que trabalha nos quilombos Tinha povos 500 anos de civilização Eles estão ali na Bahia Na chegadinha Da colônia portuguesa Um aldeia virou 29 Tudo perdendo a língua E eles estão Fazendo Tecno Chamanismo Porque é por causa Dos computadores Dos laptops Dos gravadores De vídeo Das câmeras De vídeo Das máquinas Fotográficas É que eles estão Conseguindo resgatar Esse conhecimento E aí eu só queria Só vou mostrar Todas as fotos Para vocês Para vocês terem uma ideia E aí só para ficar otimista É mostrar um cântico Um cântico feito No meio da noite No meio da madrugada Com aquela Pequena horda De De novos amadores Da Da vida E apaixonados Pela floresta E É uma láginada Que ele perdeu A configuração Já vou passar Mas eu quero realmente Que vocês ouçam isso aqui Porque isso me dá esperança Eu ouço quase todas as noites Não sei se é esperança Ai Não sei se é esperança Se é Uma coisa muito mais legal Que é Sentir a tal Vem surgença Mas é isso que eu quero Quando eu estou pensando Pelas coisas Eu não consigo E aí E aí Imaginem que está Esses De delírio Aumenta por favor Por favor Aumenta por favor Aumenta por favor Aumenta por favor O que é Branco virando O índio Está bem O eletrônico Sobre o Sobre a noite Não são fotos lindas Como a sua Lógica Nem se pretende Mas É o retorno É o retorno De jedi É o que o Viveiros de Castro Chama dos Dos pobres Virando virando o índio Fazendo o caminho inverso Vou deixar Então obrigada Eu estava insistindo Eu vou dar a palavra Para a gente ter A fala dela Porque a gente ganhou O plus De mais 15 minutos Para a vida Da vida Então, a gente queria abrir oportunidade para as perguntas, inclusive para eles mesmos, antes de mais nada. Então, a partir de agora, o telefone está aberto para questões da pátria. Alguém? Alguém? O que? Onde eu moro, foi assim, em outro lugar, em outra comunidade, lá no São Catumane, eu estava fazendo um pequeno encontro. Então, eu pensei assim, para chamar mais xamãs, 40 xamãs. Então, nós fizemos um encontro, encontro dos pais e Anumami, na Patorique, aproximadamente 40 pais e Anumami. Isso foi muito importante, para mim e para eles, para a Correia do Mano. Que nós estávamos quase esquecendo. Nós estávamos quase esquecendo. E os missionários, os crentes, o Missão Novos Tribos no Brasil, que entrou há uns 30, 40 anos passados, e eles estavam querendo acabar, eles estavam querendo acabar, a igreja, os pastores, estavam querendo acabar com os pagés. Então, é por isso que nós fizemos um encontro com os pagés e Anumami, para levantar de novo, para aumentar o número dos pagés. Isso foi muito importante, para nós e para você também, né? E que tem um abagé no seu próprio país. Isso é que você viu, que você, não sei o que você acha bom, interessante. Isso aí é, não é religião. Isso aí é, se amarece muito a terra, aqui. Oi? Alguém? Bom, primeiro eu queria agradecer essa experiência. Muito obrigada. Não, eu, 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 desde o primeiro dia, semana passada, eu sei que eu estava aqui. Então, eu não queria nem ocupar o espaço com isso, mas acho que tem a ver com o que o Davi está fazendo, o que você trouxe, o que a Cláudia trouxe, o que você trouxe de outro jeito. Desde o primeiro dia, a gente está oscilando, tem um comentário, assim, circulando, né? Puxa, Maurício deixou a gente muito pessimista. Puxa, que bom que o Tony tem uma coisa apaixonada e deixou otimista. Essa coisa do otimismo, pessimismo, que está aí rondando, como se, nossa, acho que agora em algum momento, Fabi, você falou, vamos ver aí, isso vai dar um certo otimismo, né? Não lembro agora disso. Hã? Falei, ou é isso, ou é isso, ou é, eu não sei se é um otimismo, ou se é um tesão desde o fim, você falou. Eu até gostei dessa, será que é otimismo a palavra? Porque, não sei, uma das coisas que eu acho que o Davi pode ensinar pra gente, a Cláudia com esses marcos magníficos, Dália, e outros, né? Eu achei muito bom você falar dessas outras esferas aí das cidadãos brancos, onde se está buscando isso, né? Onde se está buscando isso de outra maneira, né? E onde, justamente, o livro do Davi pode ser extremamente, pode ser uma ferramenta incrível, né? O que isso tem de importante, quando o Davi, agora, última coisa que ele falou, não é religião, não é espírito da terra, como é que você falou? Não é religião, o quanto chamam? Espírito da terra? Ele falou isso, não é religião. Está vindo da terra. Está vindo da terra, ele falou, não é espírito de Deus, é da terra, da floresta. Porque, quando a gente está totalmente intoxicado por essa cafetinagem do Espírito pela ideia de Deus, é que a gente continua buscando, otimisticamente, o gran finale, o dia em que vai ficar tudo maravilhoso, ou pessimisticamente, o dia do apocalipse, né? Então, eu acho que o que vem, o que é muito importante na memória do nosso corpo, que vem daí, e não só daí, vem na nossa eternidade, vem até dos refugiados que vieram de Portugal para cá, torturados pela Inquisição, chamados bandidos, que na verdade eram presos políticos, né? que colonizaram o Brasil, enfim, isso tudo está na memória do nosso corpo aqui, né? Como está na memória também, na Europa, na memória das culturas que foram massacradas pela cultura moderna ocidental, pela cultura moderna ocidental, etc, etc, etc. Isso está na nossa memória do corpo, né? E o que é fundamental nisso, quando o espírito é a terra, quando o espírito é a floresta, e quando o trabalho do pajé consiste em cuidar disso, ou seja, cuidar da vida, esse é um trabalho permanente, né? O Eviveiros fala, aí nesse filminho, no filme, não, esse trabalho lindo, do Maurício D'Ange, ele fala, ah, é descolonização permanente do pensamento, brincando com a ideia de evolução permanente, isso é um trabalho permanente, esse é o tesouro, né? Isso que é cuidar da vida, ele falou várias vezes, cuidar, a responsabilidade de cuidar da vida, isso é insociável, dessa potência de criação que ocorre a vida. Então, acho que a gente, assim, a gente se livrou de Deus, mas continua acreditando em paraíso e inferno. E o tesão, então, quando você falou assim, ah, eu senti um negócio lá o quê, sei lá que é otimismo, não sei se é otimismo, mas acho que é mais o tesão em sujeito, o tesão está na possibilidade de se sustentar nesse lugar de cuidar, né? Então, assim como tem, como o Davi acabou de falar, foi ótimo ouvir a pergunta, né? O que foi a reunião de 40 xamãs, né? 40 xamãs, o quanto isso foi importante? É muito importante, ele falou, porque alguns já estavam até esquecendo, né? Então, como você falou, foi buscar, sei lá onde, né? Usando, sei lá, tecnologias para ele buscar, mas foi buscar, é isso que interessa, né? Eu acho que é muito importante situações como essa, como foi essa semana, exatamente para poder estar fortalecendo em cada um essa possibilidade. e mais ainda no momento como esse que a gente está vivendo, que não é o apocalipse, mas é aquela coisa de sete vagas boas, sete vagas magras, a gente está entrando em umas sete vagas magras que podem durar uns 10, tantos anos, um pouco mais de 10 anos, aquela frase que o Maurício lembrou do Guatari, está tudo escuro que excitante, né? Eu fiquei repetindo isso, mas eu estou olhando. Está tudo escuro, então, quando está tudo escuro, é hora de tentar fazer reunião de xamãs mesmo, né? De todas essas espécies, para estar podendo sustentar nesse lugar que busca, que busca o Espírito, aí na Terra, nessas situações, porque é só um branco que perdeu essa capacidade, que remeteu o Espírito, ou para Deus, é o Deus que cria, está legal, ou para Deus, o capitão, o autoconsumo, o raio do parque, é esse só que... Ah, tem medo de escuro, porque acho que no escuro não tem nada. No escuro tem um tudo pedindo aí, trabalho e passagem. Então, acho muito bom, queria ter hoje, o último dia, eu estou todos os dias querendo... Ah, eu vou falar disso, não é possível que a gente continue pedindo para o Tony ficar animado, para a gente ficar otimista, ou para não sei quem, deixar de ser pessimista, porque isso é um falso problema. O legal é esse tesão de estar vivo, não é? Isso, precisa ser cuidado, não, só isso que eu queria dizer. Oi. Eu tenho uma curiosidade. agora que vocês conseguiram o território, que é um meio na dúvida, né, se é território para vocês ou se é simplesmente para proteger a floresta, vocês têm algum tipo de garantia de proteção desse território, agora que está com vocês, de proteção das florestas, como vocês vão ocupar e cuidar desse território? Boa pergunta, Helena, tá? Então, hoje em dia, nós jovens, já estamos estudando na universidade, né? Nós temos 10 anos, o momento está estudando na universidade, e para tentar, assim, tentar entender como nós vamos cuidar do nosso território, né? E hoje em dia, já temos um plano, um planejamento, já pensando nesse lugar, dizer, o corpo dos fazendeiros que saíram, né? Queremos fazer grande centro de formação dos professores e a Nomame. Futuramente, o nosso sonho já está no plano, já. O que nós vamos colocar isso? Para fazer vários, assim, documentários, pesquisa dos lideranças, e curso de formação dos jovens, capacitação dos lideranças, e fazer encontros regionais, fazer um grande encontro de xamanismo para os jovens, para as gerações, e para cuidar desse lugar. E isso já pensamos, para ocupar o nosso território lá. Porque é muito difícil, assim, para, assim, fazer os cursos, né? Principalmente os brancos gostam, recursos, projetos, essas coisas, né? Isso a gente está pensando ainda. Quem são as pessoas, quem são os financiadores, por exemplo, para pedir, caminhar, mandar o nosso projeto para poder provar esse projeto de centro de formação para os professores de a Nomame. E também, queremos fazer também o sede da Ruto Cara lá. Por quê? Lá é o nosso e grande território lá. É central. e para chamar os de a Nomame para estudar como fazer um treinamento de agricultura e outras coisas, aquiflorestal, essas coisas, né? E queremos fazer isso, né? A gente está pensando ainda aquiflorestal. Para replantar a floresta, essas coisas, né? Porque não sei quantos milhões foram derrubados lá. É um grande impacto. Muito, muito. A gente está pensando ainda e daqui amanhã nós vamos chegar em Boa Vista e a gente vai para lá para fazer os trabalhos, as pesquisas. Aonde nós vamos fazer? Aonde nós vamos colocar o centro de formação dos professores indígenas ou qualquer indígena para estudar sobre os indígenas, quem os não indígenas também quer visitar, conhecer as pesquisas, histórico, documentários e para ensinar para os não indígenas também. É isso o nosso sonho. É isso, nós vamos fazer isso. Já queremos ir e já caminhamos outros projetos, os financiadores, né? E no Brasil é muito difícil porque o nosso país tão rico, né? Não quer apoiar os projetos. tem que ir a gente caminhar, né? Então, e queremos outras parcerias como a FUNAI, Universidade Federal e o Instituto Social-Elemental. Nós estamos pensando como nós vamos ocupar esse é aonde os fazendeiros que saíram. Mas nós vamos ocupar sim. Ninguém vai lá, ninguém vai deixar esse fazenda sozinho. Nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar nosso território. mas é um é um recurso muito grande. Como nós somos assim, proteção territorial, aonde tem esse limite, tem os problemas ainda. Os invasores estão entrando, os madeireiros estão entrando. O nosso território é um desrespeito muito grande porque aproximadamente temos um território de 9 milhões de hectares. É muito grande. Como nós vamos cuidar? Nós somos poucos que cuidam, que sabem, que escrevem os projetos. São aproximadamente 22 mil e anual no Brasil e na Venezuela tão mais se junta. Temos no Brasil e em Venezuela 46 mil e anumães. Como que é a relação dos anumães com os outros povos indígenas que ocupam as proximidades? bom então e já temos grandes parceiros e irmãos assim é os macuxis né os macuxis nós somos irmãos a gente não tem assim não tem não tem preconceito já não existe isso a gente se tem a gente se comunica a gente ajuda e luta se une tudo isso e outros indígenas outros estados também possam entrar na nossa terra e anumães eles são os parentes também eles conhecem eles vão conhecer a nossa realidade escutar histórico o que aconteceu isso pode entrar mas a sociedade não indígena não pode entrar supermissão usa autorização da vinaia alguma coisa assim e própria instituição do cara associação não pode entrar isso sem autorização e você fica preso lá dentro da terra e anumães passa fome 15 dias a gente ainda tem mais duas perguntas aqui porque nós queremos um horário muito preciso que a gente tem e já tem uns menos de 15 minutos para terminar então só mais duas perguntas aqui boa noite sou o Adam trabalho com arte educação e sou ativista ecológico queria dizer que é uma honra muito grande ter o Davi aqui porque há tempos a gente já acompanha a sua luta a seriedade da sua caminhada é muito triste ver que se tem um conhecimento dessa luta fora do Brasil e os brasileiros aqui bem menos interessados e se oferecendo para estar nessa mesma luta bom como você está falando bastante sobre pagelança xamanismo eu lembro que numa entrevista uma vez eu ouvi o Davi falando que nas cidades grandes tinha uma nuvem assim umas fumaças muito grandes assim mas não é essa fumaça de poluição que a gente já está acostumado a sobreviver dentro dela em termos mais energéticos e eu gostaria que ele falasse sobre isso e queria falar também que eu estou muito feliz de saber que vocês estão festejando que conseguiram o distanciamento dos madeireiros dos fazendeiros dos garimpeiros e como ativista ecológico é muito difícil ficar acompanhando por noticiário e não estar presente assim ajudando vocês eu queria me dispor assim doar minha própria vida se tiver a oportunidade de estar junto com vocês no que puder ser útil mesmo sei que não tem muitos recursos mas pelo menos o recurso que foi dado assim como dá de vaquear vida gostaria de entregar nisso que eu acredito que é a luta dos povos originários entendeu então agradeço de coração a ver a ver Camila, você perguntou assim sobre ali, foi assim, aqui no Brasil eu não tenho apoio, eu não tenho assim, eu não tenho uma pessoa que eu conheço, amigo da gente, confiança, quer me ajudar. Por isso que eu pensei, pedir apoio para o Bruce, porque o Bruce ele morou aqui no Brasil, ele mora aqui no Brasil, então ele estava próximo de mim. Então nós escrevemos aqui, aqui no São Paulo, porque aqui nós não temos assim uma pessoa que dá o dinheiro para poder assim... Para preparar, para fazer um alívio. Eu não tenho uma pessoa que eu conheço, que dá dinheiro para poder sair um alívio. Para sair... Olha, quem que é assim, perguntar correto, tá? Tem que saber falar português, porque eu sou anseio e não índio. Tem que saber falar português, nós indígenas, entender melhor. Então, é, do apoio que eu estou falando, é do apoio a respeito de, de não deixar os fazendeiros, os garimpeiros, se apropriarem, se instalarem nas terras de Yanomamis. Entendeu? Entendeu? Entendi. Então, então, é, meu amigo, nós, eu, meu filho, nós estamos, continuamos lutando, para não deixar, deixar, entrar, esvadores de novo, caripeiro, rocedeiro, é, madeireiro, pescadores. E, hoje em dia, nós estamos, assim, aprendendo para defender, olhar, conversar com autoridade. Que autoridade? Autoridade, o governo brasileiro, ele que resolveu, ele que vai resolver, retirar dos garimpeiros, na terra indígena. Funai, o governo. Por isso, o governo. Ministério da, da Justiça. Ministério do Meio Ambiente. Então, eles, são, responsabilidade. Cuidar, de nós. Tá? Ele que, o governo, tem dever. Tirar invasores, até a, tem a cada. É assim que nós estamos sempre cobrando a ele para não deixar padronar nós, não deixar sofrer nós. Entendeu? Sim, por isso o apoio... Mas só para concluir, só para concluir. Por isso o apoio nacional de flora do Brasil, porque é um governo ruralista. Esse aqui é o que esperar, entendeu? Então eu acho muito válido. Então peraí, eu vou tentar, porque eu procurei apoio. Foi em tempo do Sul Cesarney. Sul Cesarney que ele apoiou de mim. Ele que derramou o garimpeiro na terra Yanomaro. 40 mil garimpeiros. Invadir foi em 1986. Aquela menina que é a Ana. A mulher do Ailton, ela está aqui, ela sabe muito bem. Angela. A Cláudia está aqui. Nós defendemos, nós conseguimos assim... Eu saí, eu saí do meu país para procurar apoio de fora. Porque aqui no Brasil eu não tenho nada de apoio. Só muita gente contra nós, contra a terra indígena. Por isso que eu saí do meu país, foi na Europa, falar o nome do meu povo Yanomami. Falar problemas da terra Yanomami que estão invadidos aqui no Brasil. Se eu não tivesse saído, eu não conseguiria ter bagado a terra Yanomami não. Certo? Tá, eu vou pedir um pouco para ele, tá? Então, e... Porque, hoje em dia, você está vendo a... Semana passada, você já viu o movimento dos palmos indígenas, né? No Brasil, e o que aconteceu nisso? É uma pressão muito grande, porque a discriminação é muito grande. Por isso, a gente não consegue apoio aqui no Brasil, né? Eu estou falando diretamente com o governo brasileiro. Eu não estou falando com uma pessoa. Eu estou falando com o governo brasileiro, o estado, os municípios são... Tantos são anti-indígenas. Por isso, é muito complicado o apoio aqui, no nosso país. A gente já caminhou os vários documentos, a autoridade e... Principalmente o Presidente da República. Pedimos o apoio. A gente não conseguiu os apoios aqui no nosso país. E depois, segundo passo, a gente pedimos apoio internacional para poder divulgar o que está acontecendo no nosso país. É isso o nosso objetivo, para divulgar e conseguir o apoio dos outros estrangeiros. Porque o nosso Brasil é um anti-indígena. É muito difícil para apoiar a população indígena do Brasil. É isso que eu posso tentar um pouco e possa entender isso aí, tá, né? Então, é muito difícil. É muito difícil. Nós, aqui no Brasil, nós indígenas, nós estamos sofrendo muito, tá? Por isso, a gente divulga muitas informações, identificações, problemas. E assim mesmo, a gente conseguiu pressão. A gente pressionou muito, principalmente os ministérios dos procuradores. Porque o território é da União. Os brancos falam isso. A terra é da União. Então, é responsabilidade dos governantes para poder retirar os garimpeiros. É retirar os azendeiros. Mas conseguimos. Porque é uma pressão muito dura. É isso. Entendeu? A última pergunta. Como é a referência? Minha pergunta é bem rápida. Minha pergunta pode ser vista, no primeiro momento, como uma provocação. Mas não é. É uma provocação. Na medida em que a gente vai sair daqui e vai para o apartamento. A gente vai ficar preso no apartamento, vai entrar na nossa máquina, né? E aí, a questão Yanomami fica sendo a questão de vocês. Como é que vocês vão cuidar da terra? E eu me pergunto. Isso nos toca? Então, a minha pergunta para o Davi, para os dois Davis, né? E também para a Fabi, também. Uma pergunta que veio do coração. Então, ela era muito confusa. Seria o seguinte. Davi, o que que nós, aqui, nas nossas práticas, podemos fazer para que a questão do Yanomami não seja só do Yanomami? O que que você vê aqui na nossa prática é um problema para a gente? É a máquina? É o apartamento? É aonde que está o maior problema para a gente? Tá aí. Vou responder um pouco. Então, hoje em dia, a gente está pensando o que você está pensando. O nosso território foi demarcado, quem vai proteger? Nós Yanomami. Indígena tem direito a cuidar da sua terra. Hoje em dia, nós pensamos nisso. Por isso, nós estávamos assim, criaram a associação Yanomami. É a associação Yanomami. Porque fica na cidade para, assim, botar voz para divulgar informações nos estados, nacional e internacional. Exatamente isso. Hoje em dia, ninguém... A Cláudia mora aqui, outros de vocês estão morando aqui. Você não conhece a nossa realidade. Quem vai falar no nome de povos indígenas? Ninguém. A sociedade branca fala as suas coisas em tecnologias, internet, crescimento global, futebol, essas coisas. Principalmente se sai na mídia. Não fala coisas... Saúde, a educação, o povo brasileiro, o povo judíno não fala. Hoje em dia, nós estamos cuidando do nosso território. Por isso, queremos apoio para bater, fazer a fiscalização no nosso território, aonde o governo federal demarcou. Esse problema que você falou, quem vai avisar, quem vai ensinar vocês? Ou pisar a voz. A gente pode falar, mas vocês não vão acreditar a nossa... Assim, a fala do povo Yanomami. Povos indígenas sempre falam. Respeitar e cuidar os seus direitos. A gente fala. Mas quem não escuta, os autoridades. Principalmente senadores, deputados, governadores e algumas cientistas. Nunca é saber a gente estar querendo ensinar o público não indígena. Mas é extremamente muito difícil. Porque nas escolas, os práticos, os seus bisavôs escreveram, continuam a ensinar. Ensinam as suas cabeças. Isso continua. Esse aí é o problema. Continua. Muita gente pensa, os jovens pensam. Ah, eu quero ser médico. Eu quero ser dentista. Eu quero ser antropólogo. Eu quero ser advogado. Isso acontece problema ao problema. As coisas boas não ensinam de vocês. Principalmente as escolas. Mais quem vai ensinar vocês. Seus pais, suas mães. Para poder mudar a ideia. Hoje em dia queremos. Hoje, já completou não sei quantos anos. 510 anos. Os práticos não indígenas chegaram aqui no país. Agora queremos aproximar. Aproximar as gerações para ser amigo. E para cuidar a nossa floresta. Principalmente a uma... Assim... Ao nosso país. Provavelmente vai acabar esse problema. Mas... Ser humano não acaba esse problema. Vai continuar. Até... Não sei. É muito difícil isso explicar para você. É... Eu tenho que fazer desagradável o trabalho de encerrar a sessão. Porque... Há um horário que precisa ser cumprido. A gente está no futuro bem grave. E aqui... Nessas coisas. Nessas categorias. Afinalmente. Mas... Eu só queria fazer um comentário. Porque eu fiquei todo ouvindo aqui. Mas me lembrei de uma observação. Que pode ajudar a sua pergunta também. O Eduardo Viveiros de Castro. A certa altura falou. É... Fez uma palestra. Partindo. Da história da queda do céu. Na vida do penal. Falando. Que a gente tem que prestar atenção agora. Que a gente está enfrentando uma série de crises. O funcionamento da terra. E do aquecimento global. Certo. Que a gente tem que prestar. Começar a prestar atenção. É... No ensino humano. Porque eles são especialistas em fim do mundo. Eles já conheceram. O começo desse fim do mundo. Em 1500. Então eles já sabem. Um deles acabou. Um deles. E recomeçou. E eles podem nos ensinar isso. Então essa é a razão. Das coisas que estão sendo ditas aqui. A razão dessas coisas. É porque a gente está. Em processo. E aí o... O Eduardo Viveiros diz assim. Naturalmente que não é. O fim do mundo nesse sentido. Ou seja. Não é o apocalipse. Não é nada disso. Mas é o fim de um certo tipo de mundo. Que vai fazer. Porque muita gente. Por exemplo. Vem atrás de alguns lugares. Onde tem água. Porque em alguns lugares. Não vai ter água. E vai ser necessário. Que as pessoas liguem em alguns lugares. Onde tem água. Né. E aí. Quem vai nos ensinar. Como proceder. Nesse universo. Serão eles. É o livro deles. É o livro deles. Por isso esse livro é teu livro. É o livro deles. É o livro deles. É o livro deles. Exatamente. E é isso. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.